O governo tem que proteger os mais pobres. E tem que cobrar imposto dos ricos, dos bilionários, que não pagam imposto no Brasil. Porque você, quando você foi comprar essa uva, esse pão de queijo, você pagou imposto, certo? O rico, quando recebe o lucro da empresa dele, ele não paga imposto nenhum. É isento. O camarada que é metalúrgico aí, trabalha numa fábrica aqui do ABC, que tem uma renda um pouquinho maior, que ganha, sei lá, 3 mil reais, ele paga imposto de renda. O dono da fábrica não paga. Como é que pode isso? Só no Brasil, cara.